Bom, férias aqui pra vocês não tem, né? Com essa loucura toda, já começou o ano bem, Ulisses? Férias tem só pra quem tá assistindo aqui, a gente trabalha, começamos o ano num ritmo que 2001 com certeza vai ser melhor que 2000, vamos vender mais. E já começamos com os melhores preços, você tem que ligar pra Gemini pra pesquisar, pagando o melhor no seu seminovo. E não pode esquecer de trazer o chequinho. É isso, o pessoal que traz, hoje veio uma pessoa de longe, veio aqui, ó, trouxe o cheque, mas não tô a fim de gastar. Quando começou a olhar, viu o que a gente fez, ó, fez na hora o chequinho. Então aproveite, Gemini Audi, eles tem lançamentos chegando pra você, enquanto isso vamos dar uma olhadinha, tem o A6. É, eu tô com o A6, o 8 cilindros que é esse prata, tô com aquele lá que é o 2.7 biturbo, já vendemos, todo mundo que comprou adorou o carro, é maravilhoso. É um performance maravilhoso o carro, né? Maravilhoso, é um carro V6 biturbo com tip trônico no volante, 4x4, V8 também, e esse é o 2.8 convencional, também maravilhoso. Agora, novidades da Gemini. Qual é a novidade? É aquela perua maravilhosa, All Hold, esse carro é um carro que você tem que conhecer, ele tem regulagem de altura na suspensão. Tem previsão de chegada do carro? É um motor maravilhoso, acho que em 10 dias, 15, deve estar chegando na Gemini, você que se interessa por ela, de cor prata. Tem o S3 também na cor preta que tá chegando e outros carros que não é novidade, mas é uma maravilha que você tem que ligar pra gente. Bom, aqui você tem todo o conforto, comodidade, com estacionamento dentro da loja, se por acaso cair aquela tempestade, né, nesse meio janeiro, entra na loja. Não precisa nem perguntar, olha aqui pra dentro, tem um lugarzinho, coloca o seu carro, com certeza você vai estar abrigado aqui dentro. E pra quem tá querendo fechar um bom negócio no A3 também, com certeza tem que correr pra cá. O melhor modelos, o melhor preço, o melhor negociação, você que é de fora de São Paulo, liga pra Gemini, hoje a Gemini é sinônimo de um bom negócio e com certeza você tem que procurar a Gemini. E com o Salavip, com todas as mordomias que você precisa, com um ótimo atendimento, agora Ulisses, vamos dar uma conferida no que vocês têm de seminovos? É, vou saber, porque quem vende mais carro zero tem mais seminovos de qualidade, agora você vai ver. Seminovos da Gemini, vamos lá? E aqui seminovos qualified pra você. Seminovos qualified, o que é um seminovo qualified? Vamos explicar, são carros selecionados primeiro. São carros selecionados a dedo, não pode ser um carro batido, tem que ser carro de primeira e com no máximo 3 anos de vida útil. Garantia de procedência. Revisão mecânica, a Gemini revisa em mais de 100 itens, sendo mecânico, elétrico e eletrônico. Garantia. Garantia de 12 meses, isso é muito importante, você vai levar um manual novo do carro, independente da marca, o pessoal pensa que é só Audi, não? Não. Pode ser a Mercedes, o Maré, o Vectro, o carro que for selecionado, vai ter a garantia, assistência 24 horas, o resto é com a gente, que é testar, elise, financiamento. Vamos lá. Vem pra Gemini que o lugar certo é aqui. Deixa ele passar na nossa frente, Liz, vamos dar uma olhadinha, o que tem de carros aqui? Bom, tem toda a linha, nacional, importada e o que não tiver aqui no estoque? Se não tiver aqui, tá numa revisão ou tá em polimento, por isso que você quer um carro, quer um semi novo, quer um carro de qualidade, não está vendo o carro aqui, liga 61918000 e pergunta pro vendedor, com certeza ele vai te explicar o carro, vai te dar preço, vai te fazer um atendimento de primeira. Olha só quantas opções você tem. E tem carros aqui pra todos os gostos e pra todos os bolsos. É por isso que é interessante, por isso que o pessoal sempre fala, traga o seu chequinho que vai sair negócio na Germany Out. Hoje você vende, você vai comprar um Astra, você vai comprar um Vectra, um Ômega, uma Palio e Candy, um carro que for, amanhã você vai estar dando esse carro na troca pra gente, pra a Germany. Além de vender, ela dá sorte pra você, porque você vai comprar um carro e vai ter muita sorte, amanhã você vai ter mais dinheiro, vai vir e vai trocar por um Audi. E que tal entrar no novo milênio já com o seu carro, aqui com a garantia Qualified da Germany Audi. Não perca, tem até os carros esportivos, olha só pra você que tá sonhando com o desse. Esse daqui tá ótimo, novinho, tem também o Audi Cabriolet 95 2.8 automático, bem novinho. Vem pra Germany que você não vai perder seu tempo. Então aproveite, são duas entradas, né? Duas entradas, tem novos. As Eventos Soares número 1040 no Tatuapé, se você quiser seminovos você vai dar a volta no quarteirão, rua Antônio Camargo número 103, que vai ter vendedores aqui te esperando pra te dar um ótimo atendimento. E o telefone? O telefone é 61918000 e em 2001, traga o seu talãozinho de cheque também, que aqui com certeza vai ser o melhor negócio. Aproveite o Germany Audi.